Eu vou sair, porque o barco vai subir e morrer, não vai mais sair. Eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair. E se a tua porta vai dar escuro, não vai fazer, eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair. E se a tua porta vai dar escuro, não vai fazer, eu vou sair, 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 Mas não vou piscar, não vou pôr-chiei Com risco e só jura Mas não pode, não se está Não pode, não vai namorar Mas não se está Não pode, mas não vai Não sei, não sei, não sei Não sei, não sei, não sei Não sei, não sei Porque vai agora se derimbar, não vai namorar Não sei, não sei, não sei Não sei, não sei Não sei, não sei Não sei, não sei Não sei, não sei